A polícia de Brasília negligenciou. A inteligência de Brasília negligenciou. É fácil a gente ver nas invasões os policiais conversando com os agressores. A polícia militar de Brasília acompanhava as pessoas tocando o forro em ônibus e nada foi feito. Havia uma conivência explícita da polícia, sabe, apoiando os manifestantes, mesmo aqui dentro do palácio. Saudados do exército brasileiro conversando com as pessoas como se fossem aliados. Até que nós resolvemos tomar a atitude de fazer uma intervenção na polícia de Brasília, porque o responsável pela segurança estava muito sob suspeita há muito tempo.